O movimento Mais Vida Menos Lucro da Coalizão Negra por Direitos publicou um manifesto com organizações da sociedade civil cobrando vacinação para todos pelo Sistema Único de Saúde. As mais de 400 entidades que assinam o manifesto destacam pontos de atenção para a vacinação generalizada da população pelo SUS. Nós lançamos essa campanha Mais Vida Menos Lucro que está disponível, tem um site, quem puder acessar, com uma agenda bem direta de como a gente pode fazer para acontecer essa vacinação em massa. Então essa agenda se centraliza em basicamente cinco pontos. Primeiro a possibilidade que todos os laboratórios possam produzir vacina, isso se dará com a aprovação do licenciamento compulsório. Popularmente a gente chama de quebra de patente, não é um termo tecnicamente adequado o termo é licenciamento compulsório, mas isso vai permitir uma ampla produção da vacina e com isso mais pessoas serão vacinadas. O segundo ponto é que essa distribuição venha 100% pelo Sistema Único de Saúde, ou seja, para que todos possam ter acesso a isso, quem faça a gerência dessas vacinas seja o poder público, isso seja feito no âmbito do SUS. O terceiro é a compra pelo governo federal, ou seja, o governo tende a comprar essas vacinas, esse é um custo previsto para o exercício do direito à saúde previsto na Constituição. O quarto ponto é uma posição contrária ao fura-fila das vacinas, não sei se vocês acompanharam, mas existe um projeto de lei encampado por algumas empresas e defendido pelo governo Bolsonaro para que empresas possam furar a fila da vacinação, ou seja, comprar diretamente dos atuais produtores de vacina e passar isso na frente dos grupos prioritários, tirando a obrigatoriedade legal de que essas vacinas sejam doadas para o SUS. E o quinto ponto é a transparência em todo o processo de vacinação. Hoje a gente tem uma grande dificuldade de obter dados precisos sobre o processo de vacinação no Brasil, sobre as compras realizadas pelo governo, sobre as não compras realizadas pelo governo, e o ponto de transparência também é muito importante. E de que forma organizada é possível fazer para pressionar realmente o resultado dessas demandas? Nesse momento essa decisão está no âmbito do Congresso Nacional, o Congresso Nacional tem a possibilidade de se colocar em relação a isso. Ontem nós tivemos uma grande vitória no âmbito do Senado, que permitiu o licenciamento compulsório e que vai possibilitar o acesso à vacina. O que seria isso? É uma quebra da obrigatoriedade de que só a detentora da patente, só a empresa da patente, possa comercializá-la. O que a gente quer é uma ampliação disso. Então, dentro do projeto de lei que foi aprovado numa situação de emergência sanitária, de saúde como é a que a gente está vivendo hoje, que possa haver essa possibilidade da licença ser possibilitada para outros produtores também. Isso vai fazer com que o valor seja mais acessível e com isso a gente consiga ter outras ofertas, aumentar a concorrência. E isso vai impedir que essas empresas que detêm hoje a patente cobrem um valor abusivo em cima dessa vacinação. De forma geral, a coalizão faz uma cobrança por uma gestão equilibrada e eficiente da pandemia e de todos esses problemas que foram agravados, não já existiam e foram agravados por conta da crise sanitária. Essa é mais uma das ações emergenciais em defesa das nossas vidas. Para além da vacinação, acho que a gente está trabalhando numa dicotomia pão e vacina. A questão da fome hoje é uma situação muito grave aqui no Brasil. A gente vê um avanço gigante da extrema pobreza nos últimos 10 anos. Então, em 2011, nosso índice de extrema pobreza era 3%, hoje é 12,8%. Um terço do Brasil está em situação de insegurança alimentar, ou seja, em situação de fome. Isso mina a nossa sobrevivência. Para além disso, aquele benefício que a gente conseguiu aprovar no âmbito do Congresso ano passado, para que as pessoas não morressem de fome durante a pandemia, ele foi cortado pelo governo no final do ano passado e até hoje não foi retomado da forma devida, que é o auxílio emergencial de 600 reais. A gente tem hoje uma proposta de auxílio que não chega nem a um terço do valor da cesta básica. A vacina hoje é racista e desigual no país. Se a gente pensar no índice de mortalidade negra em relação à Covid, que é muito maior do que em relação aos brancos, sendo os negros as pessoas que estão na frente dos serviços essenciais, dos trabalhos precarizados, que têm do que sair à rua para ganhar o seu sustento, considerando que não há mais o auxílio emergencial. E considerando que a gente, a maior parte do Brasil, a maior população, não é justificável que hoje as poucas vacinas que foram aplicadas no Brasil tenham sido aplicadas em sua grande maioria para pessoas brancas. Então, os brancos no Brasil hoje são vacinados duas vezes mais do que pessoas negras. A gente precisa, nesse momento, garantir um acesso integral ao direito da saúde, especialmente para pessoas negras a qual esse direito foi historicamente privado.